Vamos nos divertir, aprender, é nosso lema, cantar e brincar, todos juntos vamos lá. Guga! Oi pessoal, aqui é o Guga. Hoje eu vou mostrar para vocês um lugar muito legal. E hoje eu tenho uma companhia. Santino, vem cá Santino. Olha quem está aqui. É o Santino. Santino, quem que vai tomar banho? Quem que vai tomar banho? Você mesmo. Agora que eu estou preparado com as minhas luvas e o meu avental, vamos dar banho no Santino comigo? Vamos lá? Vamos dar um banho Santino. É, primeira coisa, devemos prender o Santino aqui para ele não fazer nenhuma travessura. E agora vamos ver se a água está quentinha. Ah, está quentinha. O Santino vai gostar do banho. Aqui nós temos uma água quente e a água fria. Então, com isso, o Santino está tendo um banho muito gostoso. Não muito quente, não muito frio, mas morno. Olha, o Santino parece que está gostando muito. Vamos jogar o shampoo para deixar ele bem cheiroso. E aí, o Santino está tendo um banho muito gostoso. Ah, quantas patas um cachorro tem? Será que o Santino tem o mesmo número de patinhas que todos os cachorros? Ou o Santino é um cachorro especial? Vamos contar comigo? Quantas patinhas você tem, Santino? Um, dois, três, quatro. Quatro patinhas, Santino. E agora que o Santino está todo molhado, o que a gente precisa fazer? Vamos poder secar o Santino. Não é, Santino? Vamos secar? Vamos tirar as luvas. Agora é a hora do furacão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, agora que o Santinho está bem sequinho, mas ainda tem pequenas partes molhadas, vamos secar com a toalha. Agora temos uma toalha aqui toda essencial para você, rapaz, calma. A toalha está quentinha, né, Santinho? É um bom garoto, não é? Vem cá, rapaz. Vem cá, rapaz. Vamos enrolar ele com o charuto. Vem cá, rapaz. Vem cá, rapaz. Vem cá, rapaz. Vem cá, rapaz. Ok, rapaz. Doc Santino, Doc Santino, é um cachorrinho muito bonitinho. Doc Santino, Doc Santino, é um cachorrinho muito bonitinho. E é todo peludo e adora a atenção Dorme o dia todo e é muito com o lão Dog Santino, Dog Santino É um cachorrinho muito bonitinho Na hora do banho ele fica quietinho Esfrega, 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 vai ficar cheirosinho Dog Santino, Dog Santino É um cachorrinho muito bonitinho Dog Santino, Dog Santino É um cachorrinho muito bonitinho Ele é todo peludo e adora a atenção Dorme o dia todo e é muito com o lão Dog Santino, Dog Santino É um cachorrinho muito bonitinho Dog Santino, Dog Santino É um cachorrinho muito bonitinho Na hora do banho ele fica quietinho Esfrega, 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 vai ficar cheirosinho Dog Santino, Dog Santino É um cachorrinho muito bonitinho Dog Santino, Dog Santino, Dog Santino É um cachorrinho muito bonitinho Ok pessoal, muito obrigado por terem ajudado a dar banho no Santino E até a próxima pessoal Tchau Santino, dá tchau para os nossos amigos Um recado importante para você Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho Vamos nos divertir, aprender é nosso lema Cantar e brincar, todos juntos vamos lá GOOGAL GOOGAL